E no Aquitem de hoje tem Casa do Azulejo aqui na Cidade Nova com preço, promoção, novidades e se liga que tem promoção rolando já já na matéria exclusiva aqui no Aquitem, acompanha aí Ó e hoje também tem Personal Fitness Club, tem promoção e tem o Beto, não é isso Beto? Perfeito, com super sorteio para as 10 primeiras pessoas brigarem Não conta mais não, pera aí, pera aí, é o seguinte pessoal, acompanha o nosso programa porque daqui a pouquinho tem promoção, as 10 primeiras pessoas, não pode nem falar vai, deixa rodar Acompanha o nosso programa Estamos aqui novamente para apresentar o nosso serviço, novidades para vocês inclusive a Golfinho agora está com uma expansão e ampliação de seus pontos na cidade de Manaus Pera aí, pera aí, pera aí, pessoal, você já entendeu que tem novidades no nosso programa hoje, né? Tudo para sua construção com o melhor preço da cidade São duas lojas aqui na Grande Circular, uma em frente à delegacia e outra em frente aqui é o Shopping Conhecidíssimo, Shopping Leste, né? Produção Preço baixo, novidade, vantagens incríveis, a partir de agora tomam conta da sua telinha porque nós estamos aqui na BMC Casa de Tintas Como é que está o seu carro, hein? Como é que está o pneu do seu carro? Como é que está o alinhamento, o balanceamento, hein? Fala para mim Está estranho, né? Já sei, já sei Então pronto, vou te dar uma dica especial para você Nós estamos aqui agora na mais nova loja do Grupo Shopping dos Pneus Multimarcas É isso mesmo Oi, pessoal! A partir de agora aqui pelo SBT Amazonas começa o nosso programa Começa o programa Aqui Tem Nós estamos aqui nesse cenário lindíssimo aqui na Ponta Negra em Manaus para falar para você que, lógico, né? A partir de agora a melhor audiência está junta reunida em todo o Amazonas aqui no SBT Amazonas Pessoal, nosso muito obrigado a você que nos acompanha pela internet Valeu demais Compartilhamentos Alô, beijo Facebook, Instagram e WhatsApp É isso mesmo Você pode mandar o seu alô pelo nosso Facebook pelo Instagram e pelo nosso WhatsApp Valeu, obrigado pela sua audiência Bota aqui, Werley Bota aqui, bota aqui Pessoal, a partir de agora nós compilamos os melhores parceiros o melhor preço Rodamos a cidade inteira para encontrar aquilo que você precisa com um precinho lá embaixo É isso mesmo A partir de agora novidades, promoções preço baixo e muito prêmio vão invadir a sua telinha agora, hein, pessoal? Nosso muito obrigado a você que está conosco nos interiores do nosso Amazonas os mais de 33 municípios que são aí atingidos são aí recepcionados pelo nosso sinal Nosso muito obrigado Valeu, galera! Obrigado pela audiência Valeu, 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 valeu Agora é o seguinte, gente, ó a partir de agora você começa a ligar se prepara porque tem promoção tem novidade e falando em ligar você pode participar também conosco pelo nosso WhatsApp, viu? E falando em WhatsApp gente você quer anunciar aqui o nosso programa super fácil você entra em contato com esse número aqui com a nossa área comercial marca uma visita e quem sabe sábado que vem já estamos aí eu e você e tal bombando o seu negócio e fazendo o seu faturamento aumentar assim como os nossos parceiros também e falando em parceiro o nosso programa de hoje começa muito bem começa agora lá na Casa do Azulejo com as promoções com as novidades incríveis que só o AquiTem tem acompanha aí pra você que tá construindo reformando ou quer dar um tapa na sua idícula no seu banheiro meu amigo, minha amiga para tudo, para tudo, para tudo você cansou? eu sei que você já cansou de procurar você ir pra baixo já foi lá e tal preço alto, não sei o que e não atende bem e tal e corre, pega o ônibus pega o carro gente, para, 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 para a gente já encontrou pra você nós já encontramos pra você o local certo pra você colocar aí aquela cerâmica aquele porcelanato sabe aquele acabamento perfeito pra sua obra é aqui na Casa do Azulejo nós estamos aqui na Cidade Nova e olha eu tenho um parceiro hoje que vai trabalhar com a gente hoje cadê o Antônio? Antônio? Voltei é rapaz, tu tava onde cara? e aí? Dona Ana não me mandou embora Matheus ele tava onde? preços baixos que a gente trabalhou da última vez mas a dona Ana não me mandou não mandou embora assim é melhor e para trazer mais preços baixos para todos os telespectadores que tem olha, eu não tenho dúvida nenhuma que preço baixo é com a Casa do Azulejo e conta aí na frente que o negócio fica mais fácil pra você vem cá, vem cá, vem cá porcelanato meu amigo você tá cansado de ter aquele piso batido vermelhão tá cansado de ter aquela cerâmica velha feia em casa e tal o carro patinou por cima na sua garagem ficou horrível como é que funciona? não tem mais isso, Matheus aqui na Casa do Azulejo porcelanato 52 por 52 por apenas 31,99 um metro quadrado uma vista no dinheiro, Matheus olha que bacana agora é o seguinte, Antônio tem iluminário, não tem? com toda certeza, Matheus a gente tem aqui a maior diversidade não, 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 não não vai falar não a gente vai mostrar pra você então vem comigo, você embora vamos lá já sei, né? você ficou louco, não ficou? gente, preço baixo de verdade aqui com certeza agora, Antônio, é o seguinte pra quem quer iluminação de qualidade com aquele precinho especial tem aqui, não tem? tem, com toda certeza, Matheus a gente tem aqui lustres a partir de 66,99 a vista no dinheiro e nós temos também plafões, Matheus a partir de 14,99 agora vem cá, vem cá, vem cá uma pergunta que permeia sempre as construções aqui, né? qual a diferença, Antônio do lustre pro plafão? vamos lá, Matheus o lustre ele fica pendente no teto ou seja, fica pendurado numa linguagem bem popular agora, o plafão ele fica preso no teto então, existe essa diferença entre ambos ele pode ficar preso pode ficar embutido enfim exatamente, é uma escolha do cliente só que assim, aqui na Casa dos Lê a gente tem os dois se você quer deixar ele pendente você tem se você quiser deixar preso no teto aqui também você tem uma pergunta também interessante acabou de chegar no WhatsApp nosso agora aqui o seguinte entrega no barco pra quem tá nós estamos aqui pra 33 pra mais de 30 municípios 33 municípios no interior do Amazonas e também na internet pra quem quiser comprar aqui ligar pra cá entrega no barco? entrega com toda certeza, Matheus a gente entrega em toda Manaus entrega a domicílio aonde você quiser na cidade a Casa do Azulejo manda deixar agora, se você quer do interior com toda certeza a gente deixa na maior comodidade no barco pronto pra ir pro seu interior quem mora em Boa Vista quem mora na estrada também funciona? pode vir comprar aqui e aí no caso a pessoa vem faz um frete com algum caminhão e enfim aí pode levar pra onde quiser coloca no ônibus a gente com toda certeza tá aqui à disposição de quem quiser procurar o melhor preço da cidade agora tem mais produto tem mais novidades e com certeza tudo pra você aqui na Casa do Azulejo simbora é o seguinte já mostramos o seu piso mostramos a sua luminária também agora é o banheiro, né Antônio? banheiro é banheiro, né? com toda certeza, Matheus e a gente tem promoção aqui kit para banheiro por apenas R$ 97,50 um kit fantástico é o Roma esse kit é top velho exatamente são oito peças oito peças kit completo de banheiro por apenas R$ 97,50 Matheus o preço está muito baixo preço lá embaixo produto cromado lindíssimo vai dar aí um acabamento fino no seu banheiro parabéns obrigado Matheus vamos lá agora deixa eu te falar uma coisa já que a gente está falando de banheiro Matheus vamos fazer um negócio legal de novo aqui para os telespectadores no final de semana passado a gente sorteou aqui uma bacia com caixa coplada e o seu Alexandre Pereira ganhou ganhou e hoje aqui o seu Alexandre bota aqui o nome dele isso e hoje a gente vai sortear mais um presentinho para os telespectadores mais um presentinho mais um o que você acha de um chuveiro para os telespectadores do Actem não, chuveiro não chuveiro é muito simples bota um negócio melhor aí Antônio o que você acha Matheus bota fala com a Dona Ana lá mas a Dona Ana vai me mandar embora mas não mandou você foi campeão de venda semana passada como é que isso era não manda nada Dona Ana não manda não segura a bronca aí que o rapaz aqui está vendendo muito bem então pronto então vamos fazer o seguinte Matheus vamos sortear agora uma ducha elétrica uma ducha elétrica advanced de Lorenzetti tá para os 10 primeiros que mandarem uma mensagem dizendo essa ducha é minha para o nosso WhatsApp da loja no 991 28 5205 e essa pessoa que fala assim essa ducha é minha concorre vai concorrer a essa ducha elétrica 55 de economia 55% de economia na água e na energia então assim é fantástico sabe aquele banho aquela ducha quando você chega em casa que delícia relaxante eu quero tomar uma ducha relaxante para dormir tranquilo chega de banho frio no dia seguinte trabalhar com todo o gás então assim acabou o banho frio viu agora é só elétrico gente eu diga agora em participar manda seu WhatsApp agora na verdade manda sua mensagem agora essa ducha é minha quem sabe você não leve de presentão para casa esse super mas super chuveiro elétrico com qualidade incrível Valoresente e Casa do Azulejo Tonico tamo junto Matheus vou repetir de novo o nosso WhatsApp 99128 5205 mande um WhatsApp para a gente agora que você vai concorrer a essa ducha elétrica estamos na Cidade Nova aqui na Avenida Max Teixeira e na Praça 14 na Avenida Emílio Moreira prontos para receber você a partir de segunda-feira com o menor preço da cidade Matheus tudo para o seu acabamento é Casa do Azulejo Casa do Azulejo aqui no Aqui Tem simbora como você acompanhou preço baixo novidade atendimento e aqui e falando em atendimento essa equipe que a equipe nos atende com todo o carinho Gleice tudo bem? boa tarde Matheus nós estamos aqui aguardando nosso cliente vem que preço baixo é aqui Jessé meu amigo tem promoção aqui ou não tem? tem promoção aqui venha fazer sua compra aqui e o melhor preço o melhor atendimento é aqui a Casa do Azulejo pode vir e tem o Jacozão Jacó beleza? beleza boa tarde Matheus venha conferir as ofertas da Casa do Azulejo venha que o preço menor é aqui com a gente preço baixo novidade vantagens é aqui Casa do Azulejo lá na Cachoeirinha Praça 14 na verdade e aqui na Cidade Nova vem pra cá aqui no Aqui Tem tem Casa do Azulejo pessoal a partir de agora prepare-se porque a saúde o bem-estar e o melhor pro seu físico vai invadir a sua tela a partir de agora nós estamos aqui na Personal Fitness Club aqui no Veiralves e o Beto fala Betão saudade de você rapaz opa que bom pessoal o Beto o Beto transpira saúde Beto o personal aqui da academia parabéns pelo trabalho de vocês hoje a personal é a personal né a personal hoje ela tem um trabalho diferenciado voltado pra aquela pessoa que tá começando pra aquele fisiculturista que já tem um certo tempo mas tá voltando a praticar de novo o esporte ou pra aquela pessoa que precisa perder a barriguinha e ganhar mais saúde isso mesmo na verdade a gente tenta fazer um trabalho pelo próprio nome já disse personal um treinamento personalizado pra quem é iniciante pra quem é intermediário pra quem é avançado pra quem tá vindo pra academia pra idoso pra adolescente pra quem nunca treinou e até mesmo pra quem já faz um esporte ou já é um atleta de alto rendimento também a personal fitness club hoje atende todo mundo agora pessoal é o seguinte além do atendimento nós temos aqui os melhores equipamentos tudo de ponta novo climatizada é um ambiente gostoso demais pra vir malhar né perfeito aqui tudo climatizado o material toda à disposição de vocês nós temos todos os materiais necessários pra quem é iniciante intermediário avançado temos a parte de avaliação física através de onde você vai saber o que saber traçar as suas metas ok olha que bacana agora é o seguinte gente se você está sedentário e tal precisa melhorar aí a tua a tua saúde o teu dia a dia melhorar aí o teu batimento cardíaco melhorar a sua disponibilidade ter mais força e ficar com um físico desse assim bonitão e tal meu amigo nem titubir viu é personal fitness club aqui no Veiral visão de Beto na rua Acre Vieira Alves pessoal pode vir com a gente bem a partir de agora a gente vai ter vai ter hoje também promoção não vai vai sim vai rolar promoção também a partir de agora atenção viu Beto nem tava Beto ficou meio perdido aqui porque eu peguei de surpresa é gosto de ter assim pessoal é o seguinte a partir de agora as 10 primeiras pessoas que ligarem atenção viu as 10 primeiras pessoas que ligarem pra esse número que está aqui embaixo aqui ó no seu rodapé anota o telefone e liga agora concorre o que vai ganhar novamente 30 dias de academia totalmente grátis na personal fitness club então ó 3 2 1 valendo pode ligar agora pode ligar agora 3 2 1 valendo telefone de contato anota aí viu anota aí 35840317 se você não ligou liga agora quem sabe você não concorre Beto parabéns obrigado Matheus pessoal podem telefonar os 10 primeiros que ligarem agora já vão estar participando do próximo sorteio pra próxima semana pessoal aqui no Aqui Tem tem personal fitness club acompanha aí personal fitness club aqui no Aqui Tem SBT Amazonas pessoal é o seguinte deixa eu dar um toque especial pra você liga agora aproveita as promoções é isso mesmo aproveita as promoções não marca a bobeira não viu olha intervalo comercial muito rápido aguenta aí toma uma aguazinha pega um peixinho com farinha aí rapidinho e tal bota na frente bota no colo aí aguarda a gente porque daqui a pouquinho eu volto com mais novidades com mais promoções aqui na telinha do SBT com o nosso programa Aqui Tem